Equipa basquetebol Santo Antônio, município Manatutu, Manan, Sawarica, e a jogo contra o São Pride Timor-Leste Cup. Jogo nebehalau e a campo basquetebol SEGD, terça-ne, equipa basquetebol Santo Antônio, nebe representa o município Manatutu, ata esfar da cor Abu Abu, no equipa basquetebol Sawarica, ata esfar da cor Azul. Jogo finhahu, jogador equipa rua lança pressão bem malu, iha nebe, jogador Sawarica domina liu meio campo, jodila fofatin ba iha jogador Santo Antônio, ada bola, no lança su tri-poin barrede Sawarica, to tar zetu. Iha jogune, equipa Sawarica nebe, Juan Bissão Bot, a karakmanan, alo kontra atake idem, iha nebe, consegui hatama bola barrede Santo Antônio. Jogador Santo Antônio, mas lakwe lakon oportunidade, lihusi serviswa mutuk, fofresang ba jogador Sawarica, bodinune, Santo Antônio domina bola. Sorti, monuliuba, equipa Santo Antônio, iha nebe, Santo Antônio, lidera fali jogu, lihusi muda ritmo jogu, tuir orientasang, treinador nihan. Iha jogune, equipa Santo Antônio, lidera oho, pontus, hat nulu, resin hat, kontra, tol nulu, resin lima. Honune, equipa basketbol, feto, Santo Antônio, kontinu hakatba, jogu apuramentu, praik Timor Leste, tinang geruluran resin roa, lembentirumaya, Zemen. Teatral. 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 Obrigado.